Ela partiu, partiu E nunca mais voltou, e nunca mais voltou Ela sonhou, liguei E ela não retornou, não retornou, não Mandei mensagens, invaguei por diversos lugares Isso é maldade e ela sabe, o meu ponto fraco Paralise quando vi teu retrato, ainda guardo teu cheiro no frasco É que já passou da hora da gente se encontrar Manda a coordenada que eu vou te buscar Finge de durona, mas ainda me ama Tem quatro paredes, a gente inflama Ela chama, o preço da passagem ainda tá demais Mas não se compara com a falta que ele me faz Paga de malvado, mas sempre liga querendo mais Me diz agora, o que é que a gente faz? E eu sei, eu sei que tu quer replay, replay Mas meu clima é diferente, cê nunca vai entender Sabe que cê é malandrado, vai me mover Reclama do meu jeito, com todo respeito Ainda que é meu beijo, te deixo sem jeito Quando eu rebolo, ainda olhando pra você Daquele jeitinho que tu nunca vai esquecer Vai sentir saudade, cê meter o pé Cê quer dar perdido, faz o que quiser É que a fila anda e o mundo dá vontade Vai ter que superar, sou menina soltar Me chamou pra tua casa Amor, eu já nem sinto mais nada Cê não me engana em meias palavras Em todas as promessas quebradas Sua lição do meu story pra saber se eu tô bem Na verdade quer saber se hoje eu tô com alguém Quando cê fala diz que ama Pensa que engana, mas eu já desconheço bem Entrapaças, desilusões Sem graça e sem coração Cê brincou com o meu e nem me devolveu E eu já nem quero mais Eu já nem quero mais Mas queria saber quando a gente consegue se encontrar de novo É que eu ando meio sem foco Pra essa coisa de amor e de se apegar E eu fico pensando e lembrando do jeito que a gente pega fogo E eu sei bem que pra isso a gente tem o dom Ginga de moleque carioca Com esse jeito que tu me olha e me provoca Te ofereço tudo que eu tenho Menos sentimento, o resto perde com o jeitinho que eu colaboro A taça tá cheia, vinho do pão Hoje vai chover, deu na previsão Mas não costuma não Mas não costuma não Novamente esse clima que me contamina Trabalho lindo toda vez que você vem por cima Hoje a noite não vai fazer uma oba prima Depois tu sabe a mesma coisa, não obriguei também Ela quer fim de balancear Ela sorrente na madrugada Ranei, desculpa, mas a noite não funciona Isso não pode passar de um fim de semana Hoje tem como é de lei, garrafa de bomba E algo de bom pra gente apertar Por isso me viciei, por vezes falhei pelo money Porque eu sei que você gosta Falou que nunca mais ir embora Se eu tô em cima de mim, então fode, como é que pô? Baby, eu te encontrei Nos backstains de uma noite tão louca Tava maluco pra beijar sua boca E conhecer você Baby, eu te encontrei E já quis logo te deixar sem roupa Sei que tu disse que tu é menina solta Mas deixa eu te prender Não sou doutor, mas eu tô me sentindo estranha Ela é mais louca do que o próprio multiverso Machuca o coração mais que um soco do Thanos Não sou herói, mas por você é o universo Que falam de nós dois no final de semana Curtindo aquela de seu Jorge Papatinho Nem sempre aquele que descreve ou que te canta Não sou famoso, mas posso te dar carinho Papo reto é que essa mina é low No multiverso da minha cama ela é mó perigosa Só quer pensar em sacanagem com beijo na boca Além de gato e pagodeira a mina é mó gostosa É que ela dorme, senta e some, tá com saudade Se pá que nem esse teu nome é o de verdade Lembro que tu colou no show, foi na sua cidade Não é só questão de flow, é de necessidade Mas eu não pensava em te perder Meu Rio de Janeiro é muito seco sem você Tipo não dá Tô pensando na forma de te encontrar Pra tu notar Que é o lobo aqui que tá te filmando Fiz essa aqui pra te ver dançando Então deixa acontecer Que é tarde demais pra tentar Se o amor morreu